Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou falar pra vocês aí da câmera C920 Da Logitech, que é a câmera que eu uso para fazer aí os meus gameplays Eu acho uma câmera com um bom custo-benefício Foi a primeira que eu comprei essa câmera, ela foi a primeira que eu comprei Webcam na verdade, né, câmera eu já gravava com câmera antes Que é a Handicam, que é essa uma da Sony aqui, vou mostrar pra vocês Essa uma aqui, sempre eu usava ela antes de eu comprar a webcam Só que qual que é a... o que é ruim nela Por exemplo, se você gravou, você tem que ficar colocando o cabo Pra você passar no computador E a webcam não, a webcam você gravou, ele já tá no computador Então facilidade pra você mover os arquivos ali é bem interessante E essa daqui também é uma câmera pra você usar pra fora Visto que tem zoom e tal, você vai fazer alguma gravação Você vai sair, você leva ela Eu acho bem interessante Só que eu prefiro, quando eu tô dentro de casa Vou gravar dentro de casa algum vlog, alguma coisa assim Que eu faço aqui mesmo na frente do meu computador Eu prefiro usar a webcam E pra isso eu utilizo a Logitech C920 Eu acho um bom custo-benefício Tanto que até hoje eu não troquei ela ainda Eu acho muito bom É... Lógico que a resolução dela, ela chega a 1080p Aqui eu dei um zoom digital Como vocês podem... Não sei se vocês perceberam Tá? Ela tá com zoom digital Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo No... Colocar aqui pra gameplay, por exemplo Tem as cenas aqui pra gameplay Vai ficar um pouquinho mais... Vai ficar menorzinho aqui, né? Eu posso... Exibir o jogo aqui, ó Aqui tem a câmera que ela tá com zoom Eu coloco o zoom pra não pegar muito espaço aqui na sala Porque dá uma bagunça que geralmente eu quero Ocultar a parte que eu não quero mostrar Mas eu vou colocar pra vocês aqui Ela normal inteira, tá? Então vou mostrar aqui, ó Então a resolução dela é praticamente essa daqui Lógico que nesse vídeo também Ela tá com resolução 720p Mas ela chega com uma resolução bem maior de 1080p Tá? Eu não vou ter como fazer isso agora Porque eu estou gravando, tá? Mas pra quem quer gravar gameplay, por exemplo 720p é o suficiente, né? Visto que você não vai usar a sua... Vai usar a tela inteira Por exemplo, você vai utilizar Só um quadradinho ali no canto ali Mais mostrando o jogo Então por causa disso que eu acho bem cômodo Inclusive até utilizo ela também pra fazer vlogs, tá? Fazer vlogs, falar de outros Fazer tutorial de alguns aplicativos Que tem outro canal meu, né? Que é o CelebrCash Que eu gravo bastante vídeos lá também Mostrando como fazer alguma coisa na internet Como fazer alguma coisa no aplicativo No software e tal E ele acaba atendendo bastante as minhas necessidades A Logitech C920 Vou deixar o link na descrição Das lojas que eu achei mais barato, pessoal Deixa eu voltar aqui Cadê, cadê, cadê? Deixa eu voltar aqui então Beleza Voltei aqui, ó Eu achei ela mais barato na AliExpress 285 AliExpress, pra quem não sabe É uma loja chinesa Então demora um pouco pra chegar Dependendo aí da... Dependendo da época que você faz a compra, né? Só que... 285 reais é o mais barato Que a gente pode encontrar Pelo menos na pesquisa que eu fiz É isso 285 reais na AliExpress Caso você precise de uma certa urgência Eu sugiro que você compre nacional E a mais barata que eu encontrei aqui Na loja, a mais barata que eu encontrei Foi na Amazon Ela tá custando 321 reais na Amazon Eu, sinceramente Eu prefiro Se fosse eu Eu preferia pagar os 321 reais da Amazon Você tem aí um... Uma crescimo de 285, 20 com 15 Vai pagar 35 reais a mais Lógico que a gente não tá contando frete também, né? Tem que ver a questão do frete também, mas Sem levar em consideração o frete Você paga 35 reais a mais Porém Quando é uma loja nacional O produto ele vem bem mais rápido Então se você tem urgência Pra gravar alguma coisa Eu sugiro que você Compre da... Da Amazon Os links das duas lojas Vão estar aí na descrição Caso vocês queiram adquirir A Logitech C920 Lembrando que O som que vocês estão ouvindo agora Não é o som do microfone dela, tá? Eu tô usando um Blue Yet aqui Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o Blue Yet Se eu colocar aqui de novo Na imagem grande Vocês vão conseguir ver Que é esse microfone aqui, ó O microfone aí pra YouTuber Tá? Geralmente os áudios da câmera Os microfones Eles não são bons pra captar áudio, tá? Então você precisa de um microfone externo Como eu estou fazendo aqui Então quando vocês forem comprarem Não levem em consideração o áudio Que vocês vão ter Só levem em consideração a imagem Porque o áudio dela não é bom, tá? Vocês tem que... Se vocês quiserem um áudio um pouco melhor Vocês tem que investir no microfone externo Porque geralmente Câmeras não tem um microfone bom Tá? É... Assim falando Webcâmeras, né? Agora câmeras assim Externa, por exemplo Que nem essa daqui Eu já não sei dizer Porque eu não tenho conhecimento Mas geralmente eu sei que Webcam Elas não tem o áudio Você precisa de um microfone É... Externo Pra poder captar bem O seu áudio aí, ó Deixa eu dar um zoom aqui de novo Se vocês repararem Dar um zoom Ele fica um pouco fosco Né? É... Talvez se eu estivesse utilizando Aqui uma resolução 1080p Talvez ele ficava menos fosco Mas é isso aí É isso aí Então galera Mostrando ainda pra vocês Um pouco da imagem Da webcam C920 Se você gostou Deixa o seu gostei Lembrando que o link Vai estar aí na descrição Beleza? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego